No carnaval, Anitta encanta fãs com fantasia e ganha elogios. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! A cantora Anitta agitou a web ao compartilhar em suas redes sociais fotos da sua apresentação no carnaval no Circuito Barra Ondina, em Salvador, na Bahia. Nas imagens, a gata deixou seus fãs e seguidores em polvorosa com a fantasia escolhida para o momento. Ela surgiu usando uma fantasia de Emanjá, toda trabalhada em azul e branco, com diversos brilhos e pedrarias. Nos comentários, ela foi muito elogiada. A Anitta está simplesmente belíssima nessa fantasia, comentou uma seguidora. Uau, que espetáculo, hein? Disse outra. Mulher, tu está arrasando nas fantasias do carnaval, comentou uma terceira admiradora. O que vocês acharam das fotos postadas por Anitta e do look da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!